Música Hoje você vai aprender a fazer um bolo de chocolate delicioso Fácil, rápido e barato Fica comigo até o final do vídeo que depois eu vou te dizer quanto eu gastei para fazer esse bolo aqui em Portugal Sejam muito bem-vindos a mais uma receita deliciosa do canal Cozinhando na Europa Eu sou a Rosane e hoje você vai aprender a fazer um bolo de chocolate delicioso Que eu tenho certeza que você vai amar Vamos à receita? Bem, aqui eu tenho uma xícara de óleo E uma xícara de água Eu vou colocar essa mistura para ferver Enquanto ela estiver fervendo Nós vamos fazer aqui a massa Eu já coloquei o forno para aquecer, para pré-aquecer a 200 graus Bom, então aqui eu tenho dois ovos Uma xícara de açúcar E uma xícara de achocolatado em pó Essa receita é com achocolatado Eu vou misturar bem esses três ingredientes Misturei um pouquinho Vou colocar, que é opcional, uma colher de sopa de café solúvel É opcional, é que eu gosto muito da combinação de chocolate com café Vou misturar o café aqui Enquanto isso a água está fervendo Vou aumentar um pouquinho o forno Agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo Que já está peneirada E a mistura Já ferveu Eu coloco ela quentinha assim mesmo E deixo por último só o fermento Mexendo Mexendo Não é necessário mexer muito Só mesmo para incorporar os ingredientes Ele já fica com uma cor bonita Lá na descrição do vídeo Tem todas as quantidades Olha, já fica uma massa bem bonita Agora eu vou colocar Uma colher de sopa de fermento em pó Dou mais uma misturadinha E olha, gente A massa já está pronta Agora eu tenho aqui Uma assadeira Que depois na descrição Eu coloco o tamanho dela Está untada com manteiga e farinha de trigo E nós vamos levar para assar agora Raspar tudo bem raspadinho Para a gente não desperdiçar nem um pouquinho Então, como eu falei O meu forno já está pré-aquecido A 200 graus Eu vou levar ele agora ao forno Meu bolo já assou Meu forno elétrico Ele assou a 200 graus Mas no forno a gás Você pode assar a 210 Sem problema nenhum Aqui no meu forno Ele assou a 25 minutos Então, como é que você sabe Que o teu bolo está pronto Quando a tua cozinha Ou a tua casa Estiver com aquele cheiro Maravilhoso de bolo E quando você também Fizer o testezinho do palito E o palito sair sequinho O bolo está assado Eu vou tirar ele agora E vou colocar aqui na grade Para ele esfriar um pouquinho Olha, o bolo está assadinho Eu fiz o testezinho do palito Aqui, olha O palito saiu sequinho E agora eu deixei aqui na grade Para ele esfriar um pouquinho E nesse meio tempo Nós vamos fazer a cobertura O bolo está aqui esfriando um pouquinho E eu vou fazer a cobertura Mas antes de fazer a cobertura Eu vou esperar Você dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Compartilhar com os teus amigos Aí sim eu te mostro Como é que faz essa cobertura Vamos fazer a cobertura Agora Já foi lá Já deu o like Vamos à cobertura Eu tenho aqui Uma lata de leite condensado Olha Eu ainda não liguei o fogo O fogo está desligado Meia caixinha De creme de leite Quer dizer 100 ml Uma colher de sopa De manteiga Três colheres de sopa Do achocolatado E meia colher de sopa Do café solúvel Tá? Mas também é opcional Você coloca se você quiser Agora sim Eu vou dar uma misturadinha Aqui Nesses ingredientes E aí sim Que eu vou ligar o fogo Tá? Nós vamos fazer Um brigadeiro Molinho Não é aquele brigadeiro De enrolar Não Não pode ser Com fogo muito alto Para não queimar o fundo E ficar com gosto De brigadeiro queimado E de preferência Também Uma panela Que não seja Muito fininha Olha O ponto É esse daqui Tá? É de um brigadeiro mole Porque depois Que ele Que esfriar Também Ele vai endurecer Um pouco Então o bolo Já esfriou Um pouquinho E nós vamos Colocar essa cobertura Quentinha Assim Sobre o bolo Olha gente Que pecado Isso Que delícia Que delícia Ah Esse bolo aqui Ele não desenforma Tá? Então Pode caprichar Aqui Vamos raspar Essa maravilha De cobertura Essa delícia Porque ninguém Dispensa Um brigadeiro Vou dar uma sacudidinha Aqui E quem gosta Coloca Granulado Quem não quiser Pode deixar Assim Ou bota A raspinha De chocolate Aí fica A critério De vocês Mas aqui Eu vou encher De granulado Olha Que delícia Gente Olha Isso aqui Não é uma Perdição É aquele Bolo Pra você Fazer Assim No domingo Pra comer Com a família Comer sozinho Comer do jeito Que quiser Pronto Gente Agora é só Deixar esfriar Um pouquinho A cobertura E ó Demorar No início Do vídeo Eu não te disse Que esse bolo Era barato Agora eu vou te Revelar Por quanto Ele ficou Ele ficou Por 2 euros E 76 cêntimos Não é barato Gente Gente Ele é muito Fofinho Olha A fofura Desse bolo O primeiro Pedaço Vocês sabem É sempre Um pouquinho Mais difícil Mas olha Aqui Eu quero Que vocês Vejam Aqui O interior Dele Como está Super Fofinho Olha Com bastante Calda Agora Nós vamos Provar Gente Olha Que fofura De bolo Super Fofinho Tô com água Na boca É agora Olha Tão fofo Que ele desmancha Gente Que delícia Um sabor Bem sutil De café O que predomina É o chocolate Olha Maravilhoso Parece que eu tô Comendo assim Uma nuvem Tão leve Tão leve Tão leve que tá Feito Feito Outro ado